Então hoje eu gostaria de fazer um teste para vocês, mostrando o que realmente o veneno do nosso amigão Acardia faz, beleza? No caso aqui, o veneno está com uma tradução assim, estava um pouco confuso, fazendo meus testes, descobri como é que funciona e também apresentar o cosmo novo, que é o cosmo que está aqui inclusive na minha Saori, deixa eu pegar aqui a Saori e botar ela em campo para vocês visualizarem. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Ney, porque nesse vídeo vamos conhecer um pouquinho desse cosmo aqui, que eu não sei o nome e do que ele é capaz também, beleza? Então vamos falar um pouquinho do cosmo. O cosmo, ele é um cosmo que vai aumentar 30% na redução do seu dano nas duas primeiras rodadas, porém você vai abrir mão da rodada 2 então você vai ter uma redução de 30% que é muito alta do dano que você vai sofrer durante duas rodadas, abrindo mão da rodada 2 isso é interessante para quê? Para caso você não faça nada na rodada 2, alguma ação sua aí, pode ser viável você utilizar esse cosmo igual a Saori, você pode utilizar a vitória abençoada e ela vai pular a rodada 2 dela, mas ela ainda vai continuar curando, né? Só pularei aí a vitória abençoada dela, beleza? Então vou ativar aqui a skill dela Beleza? Aqui a gente vai dar o ataque básico do Orfeu Orfeu normalmente ele causa 55 mil de dano nos inimigos E vocês vão ver aqui o tanto de dano que ele vai causar nesses inimigos aqui Então já ativei ali, beleza? Ó, esse verdezinho que eu bati aqui, ele tem que sofrer uma alteração de dano, né? Vamos ver o tanto de dano que ele vai sofrer, ó Ele é que tem que tomar maior dano, 62 55 É, parece que ele vai sofrer maior dano Porque parece aqui que o Orfeu ele seleciona alguém Para dar mais dano e ele escolhe logo o cara que tem mais veneno, né? Para minha alegria Mas a gente vai fazer esse teste de novo E agora, a Saori, ela vai pular a vez, ó Sacam só Pulou a vez Agora a gente vai colocar o veneno nesse outro verdinho aqui, ó Vamos colocar mais veneno nele Então esse daqui está com 5 Esse aqui está com 5 E os demais está com 3, beleza? Deixe que o Ayori não elimine ninguém Inclusive hoje vai ter vídeo do Ayori à noite, tá? Fazer uma nova review dele atualizada, ó 51 E a Saori está curando também 51 Diminuiu o dano, inclusive, né? O Orfeu 51 Agora é os alvos que está com o debuff vezes 5 Eles deveriam sofrer mais dano agora, né? Vamos ver esse daqui agora 51 Tá vendo que parece que o Orfeu ele seleciona alguém para causar mais dano E esse daqui, ele estava com 5 Segramento E não causou mais dano nele Cara, isso aí É uma coisa que eu achei Assim, eu estava com aquela expectativa, né? Que ele aumentaria o dano Mas foi erro de interpretação O texto estava confuso aí Eu interpretei da forma que eu achei que ele aumentaria o dano Mas ele aumenta o dano somente dele, né? Então eu vou ler aqui a descrição das skills para vocês verem Aqui, ó A sua skill 2 diz aqui que ele vai causar 700% de dano Com um adicional de até 500 Por causa de bônus de speed a mais E ele vai ter 10% de aumento de dano Para os alvos que estão com o seu veneno E aqui também Ele diz, né? Que causa 150% de dano E ele vai aumentar 10% de dano Para os alvos que estão com o seu veneno Então é isso Ele vai aumentar apenas o dano dele nos alvos marcados, tá? Então a gameplay que eu trouxe no vídeo anterior Que eu vou deixar nos cards para quem ainda não viu E quiser ver lá Lá eu apresento 4 gameplays Inclusive a última ele deu uma brilhada muito top lá Aquilo ali é o que ele faz Aquilo ali é a gameplay dele, beleza? Não dá sem o bônus de dano aí para a sua equipe Então aquela coisa que eu falei Ah, imagina Card, Orfeu e Doku Divino, né? O Orfeu vai causar 300 mil de dano Não vai causar Vai causar o dano atual Porque o card não vai potencializar o dano da sua equipe, tá? Então ele vai ficar com o build de sangramento Como a gente já sabe, né? Ele vai fazer Vai poder montar um build de sangramento Sem build de sangramento Só que aí fica um pouquinho lento demais Já que ele consegue destacar na rodada 5 E incomoda bastante esperar a rodada 5, a rodada 4 Então é um pouquinho lento Depende de quem você vai enfrentar Pode ser bom, pode ser ruim Principalmente contra a Persephone, né? Que sangramento na Persephone causa muito dano Em Persephone E a build dourada dele, galera Eu acho que ela pode sofrer alterações Então vamos entrar na luta aqui Para apresentar o dano da build de dourado dele, né? Do DPS dele Mas antes de deixar aquela moral com o seu like A sua inscrição E se possível compartilhar E vamos ver se eu consigo demonstrar o dano Que ele vai causar aqui Infelizmente está aparecendo muito a báfrica Prejudica aí a nossa análise de dano também, né? E as Persephone também Mas o inimigo aqui ele não trouxe Vamos ver se ele vai manter esse time Ou vai desistir, né? Beleza, ele manteve o time dele Aqui tocou a build dourada, né? Full ataque cósmico O que que acontece na build dourada dele? Cara, eu acho que ainda está faltando Um pouquinho de dano Não sei, né? Vamos ver nos duelos sagrados Mas vamos esperar aí a rodada de dois Para vocês verem Eu uso essa estratégia aqui de Passar duplo turno para eles Porque É que embora a build dourada Vai encher tudo, né? Mas pelo menos Ele vai ganhar um pouquinho de Ó, como Vai ganhar um pouquinho de Barra vermelha, né? E aí ele vai conseguir aumentar Bastante o dano dele Aí ó Já encheu aqui Aqui ele já está com mais ou menos uns 12% 12% não, né? É 12% de redução de dano Então vamos lá Deixa eu dar uma curada aqui Ok Tô com dois ainda Deixa eu ver o que eu tento congelar aqui Vamos tentar congelar a Luna Ó, vamos ver se ele vai dar kill no Nosso amigo cardio, né? Deixa eu fazer o teste, hein, cara? Mas acho que ele vai ir Atrás do Alune Eu podia esconder aqui, né? Mas esqueci de esconder Beleza, ativei aqui a minha build dourada Vamos ver se eu Não tenho nem redutor de dano aqui Beleza, vamos ver quem que ele vai Talvez ele vai no Camus, né? Eu espero que ele vai no Camus Beleza, foi no Camus Tá bom, tá bom Agora a gente vai conseguir ver o dano Do Cardia Olha só O Tanato, ele tá bem lento Como vocês podem ver Obviamente o Tanato, ele tem uma redução de dano bem da hora Mas ele tá com a barra dele zerada de Iro Ou seja, ele não tem nem redutor de dano É o status normal dele Então, fui lá 133 mil Foi um dano bem da hora É porque agora ele critou Agora a gente vai na Luna aqui Do inimigo que é... Não, vou na Luna Não, vou no Kiki Que é um personagem que está... Ah, eu tive o bônus da Corrente de Hephaestus, né? Aqui eu não vou ter o bônus da Corrente de Hephaestus Então, vamos lá 51 mil Sem bônus Se tiver Corrente de Hephaestus aí Que seria mais 40% Eu bateria uns 70 mil, né? Pra falar a verdade Então, assim Eu não sei Eu acho que ele ainda Vai precisar talvez de um buff Nessa build dourada Porque senão ele só vai causar dano E realmente Aqui for muito lento Quem for rápido Ele não vai causar Muito dano não Vamos ver se ele vai eliminar o card Aqui Porque se ele eliminar o card Eu pelo menos ativo A passiva dele novamente, né? Não eliminou o card Vai dar pra gente dar 2 kills Só que aqui eu não vou ter bônus de dano, né? Vamos eliminar a pena 81 mil Olha só Ele tem um lance de critar, né? 42 mil Isso é bem pouco 42 mil Vamos bater aqui Então, é isso Esse é um pouquinho da build Do card dourado, né? Lembrando que ele não tem um bônus de dano, né? Que ele tem que ter Vai causar mais dano Por causa que Esse inimigo também não sabe trocar a vida, né? Ele não sabe que O aluno tem que ter vida Pra causar dano É noob, né? Ele tá começando o jogo agora Creio eu Mas vamos fazer as últimas jogadas aqui Do card 101 mil E 60 mil Aí vai ficar essa coisa roubada aí Do aluno escondido com a pena, né? Isso aí é a coisa mais roubada desse jogo É isso daí Então isso A build dourada dele Eu não sei Eu acho que pode sofrer alguma alteração Obviamente a gente não sabe A GT Ela claramente Ela vai ter Alguma forma de Testar ele Nos duelos sagrados Vamos ver aqui A ativação da passiva dele Cara, mas ele não ativa a passiva não Que inferno Ele tá com uma redução de dano Que parece que tá mais de 10% Mais de 30% Ah não É o aluno dele Que tá sem vida É Aí não ativa a passiva desse jeito mesmo não Aí fica difícil Então no geral O card seria isso Tá Ele vai ser o DPS Mas o dano dele aqui Só vai ser Aparentemente Em personagens lentos Então O meta tá com personagens rápidos Ele poderá Dar uma flopada Lembrando que o speed dele Nem é tão grande Coisa assim Ele tem um quinhentinho ali É quase a velocidade do Shiryu Divino Se a gente pegar como base Se a gente pegar os status aqui Da aprovação Ele tem 270 de speed Né Então assim É uma speed que não é tão alto assim Mas podemos dizer Que ele teria 470 de speed Se você usar a build dourada Né Que ele vai aumentar mais 200 pontos de speed Aí É uma speed até interessante Quando eu for lançar nos duelos relativos Vamos ver se eu consigo encontrar a build dele Da build vermelha E da build dourada E ver o que a galera tá usando mais Beleza Então é isso No momento É o que eu tenho que dizer pro Card Infelizmente o veneno dele Só serve pra ele mesmo Mas ainda poderá sofrer alterações Assim que ele chegar no banner Né Deve chegar no banner aí Na próxima quinta-feira Então vamos aguardar até lá Beleza Não esqueça que hoje à noite Vai ter o vídeo do Ayora E também Comenta aí O que você acha interessante Nesse novo cosmo lendário Né O que você Que estratégia você pensou nele Comenta aí embaixo E nos vemos no próximo vídeo O live hein Valeu e fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí